Quando surge Família Palestrina, esse vídeo aqui é dedicado 100% a todos vocês que acompanham a gente desde 2015 em várias redes sociais e acompanhando e acompanhando e apoiando e apoiando e apoiando. Recentemente, nós aqui dos Boca chegamos a uma marca muito importante pra gente, que são os 100 mil inscritos aqui no YouTube. Então cada um de vocês, cada um de vocês inscritos fazem parte dessa nossa história. Rapaziada, valeu, esse vídeo é pra agradecer vocês e mostrar o que chegou aqui em casa. Parabéns pra você, Dom Boccalini. E pra você, Skitter, que está editando esse vídeo, André Neri, que faz muito parte disso daqui. E cada um de vocês aí que está vendo esse vídeo e um dia clicou em inscrever, muito obrigado pela sua inscrição. Cara, parece besteira, rapaziada. Ó, a gente tá abrindo aqui na frente de vocês, a gente não abriu, não abriu, está lacrado. Não sei se o Skitter consegue pegar aqui, está lacrado. A gente vai abrir nesse vídeo na frente de vocês a nossa placa, porque vocês fazem parte disso. Nem sabe se chegou certo, hein? Que tesoura style, hein, Dom Boccalini, gostei dessa. Vamos abrir na frente da rapaziada aqui. Imagina ver errado. É, mano, não sei. Eu confesso que eu estou, cara, nervoso e muito feliz, mano. Vai lá, acho que já foi aí, hein? Não vai estragar a caixa, eu quero guardar a caixa. Você guarda a caixa ou guarda a placa? É, vê se você tá mostrando pra rapaziada, não sei a altura do vídeo. Animal, mano! Ô, louco! Pode tirar a caixa aí, pode tirar. Valeu, YouTube! Ah, moleque! Cuidado, cara, cuidado, cuidado, cuidado. Já caiu. Olha, tem, tem... Olha que legal, cara. Vou ler pra vocês, rapaziada. Parabéns por atingir um marco do número de inscritos. Temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista. E desejamos que sua experiência seja excepcional. Esse prêmio foi inspecionado e embalado com todo cuidado por Rick. Foi o Rick que fez essa parada. Se o seu prêmio foi danificado durante o envio, caso tenha alguma pergunta, entre em contato com tal, 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 tal. Muito legal. Vamos pra cima. Tem mais um certificado aqui. Cuidado, descaro. Mostra pra galera, mostra pra galera. Aqui o certificado, uma mensagem do YouTube que eu vou ler pra vocês. Vamos lá. Você se lembra do seu primeiro inscrito? Do centésimo e do milésimo inscrito? Provavelmente sim. E pode ter certeza que vai se lembrar do inscrito número 100 mil. Seus fãs também podem ter encontrado você quando faziam uma pesquisa no YouTube. Ao conversar com um amigo por um vídeo recomendado, não importa como eles chegaram ao seu canal. O público ficou e os números aumentaram por causa de você e da comunidade que criou. Temos orgulho de apresentar você com o prêmio... Presentear vocês? Parece um gambá. Presentear você com o prêmio prata pra criadores como reconhecimento por alcançar o incrível marco de 100 mil inscritos. Parabéns! Sabemos que você tem muitas outras histórias para compartilhar com a comunidade e que seus fãs estão ansiosos para assistir mais conteúdo que você faz com tanta dedicação e criatividade. Continue criando, continue desenvolvendo. Mal podemos esperar para conferir suas próximas criações. Vamos dar todo o nosso apoio a você durante essa jornada. E quem sabe, quando você chegar ao milionésimo inscrito, por que não, talvez a gente envie uma mensagem perguntando, você se lembra do seu inscrito número 100 mil? Animal, vamos mostrar. Se o inscrito conseguir, a gente tira uma foto e coloca aí na tela pra vocês. E ela chegou certinha, Dom Bocalini. Ela chegou certinha. Que sensacional, Caio. Pra você, higiene. Eu pego um negócio de higiene. Higiene, higiene. Vamos mostrar. Rapaziada, esse troféu aí é de vocês, gente. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Olha isso, velho. Que incrível. Porra, sensacional, velho. Certinho. Os Boca Palmeiras com dois Cs por passar 100 mil inscritos no YouTube. Tem até um espelhinho pra cá. Dá pra ver o gorro. Que maravilha aqui. Meu Deus do céu. Rapaziada, muito obrigado. Eu vou ser muito sincero pra vocês. Pra quem conhece um pouco da nossa história. A gente, na verdade, fez um trabalho muito longo no Facebook. Em 2015, nós surgimos no Facebook. E eu nunca, naquela primeira paródia, que nós nem éramos os Boca Palmeiras. Era o Dom e o Leandro, os irmãos Boca, fazendo uma paródia e postando na página da banda. Aquela paródia deu um alcance de 4 milhões de pessoas. E a gente nunca imaginava que fosse criar um canal. Depois a gente seguiu fazendo muita coisa no Facebook. Veio pro YouTube. E hoje, graças a vocês, nós. Vocês e nós somos presenteados com isso. Muito obrigado. Muito obrigado, família. Continue acompanhando a gente. Esse prêmio aqui é mais de vocês do que nosso. E espero aí que a gente receba a placa de um milhão. É simples. É só você pegar, compartilhar com seu amigo, que vai compartilhar com seu amigo, que vai compartilhar com seu amigo. E o que ajuda demais isso a crescer também é aquele like e aquela inscrição aqui no nosso canal. Muito obrigado. Continue acompanhando a gente. E hoje não vou falar avante palestra. É avante a todos os fãs dos Boca e avante aos Boca. Tamo junto. Falou.